Muito obrigado. Todos aqui são muito ocupados e eu estou muito honrado de estar aqui. Também o cônsul-geral de Israel, sua excelência, muito obrigada por estar aqui. Eu vou falar sobre a água num momentinho, mas eu gostaria de falar um pouquinho. Eu acho que você não falou de propósito, mas nós estamos todos passando por uma fase, um período em que temos crises em termos de governos no mundo inteiro. Nos últimos anos, nós tivemos problemas econômicos. Isso é uma teoria. Eu vou falar sobre a questão da imigração também em alguns minutos, mas nós tivemos algo que, claro, aconteceu aqui no Brasil, por muitas questões em relação ao governo nos Estados Unidos, de onde eu sou também, foi outro problema, mas também na Europa com a questão do Brexit no Reino Unido, com as eleições na França. Nós vimos isso também na Europa Central. O aparecimento, o crescimento também na Áustria, por exemplo, dos partidos de direita. O mundo gira em círculos, e esse momento que nós temos para pessoas como eu, pessoas que adoram esse sistema como eu. Eu estou nessa fundação que foi nomeada por uma das pessoas que tomou a frente de um país durante um período muito difícil. É algo que é muito especial para mim, com muito significado. E eu falo isso, eu venho falando, fazendo palestras no mundo inteiro, mas algumas palestras que eu fiz são muito importantes emocionalmente para mim. Então, eu agradeço muito, eu agradeço por ter chamado meu publisher também, meu editor, aqui comigo hoje. Então, eu digo o que eu acho que significa para o Brasil. Eu espero que a gente consiga ter uma conversa muito interessante. É meio um acidente como é que eu consegui. Como o Sérgio falou, eu não tentei, nem pensava em escrever esse livro. Se você estiver tendo... Foi um acidente bom. Se você estiver tendo uma crise de meia-idade, é mais barato do que você divorciar e comprar um carro esporte. É mais barato no meu caso. Mas, enfim, você pode fazer as suas coisas. Eu amo a minha esposa e não gosto muito de dirigir. Então, na verdade, para mim, funcionou muito, muito bem. Então, isso é o que aconteceu. Eu estava em um conselho, ouvindo uma... De um oficial americano, falando sobre como o mundo passava por um período de escassez de água. Eu posso trocar... Eu tenho isso nas notas de rodapé no meu livro. O que ele falou? Ele falou que de 2025, 60%, a gente vai ter escassez de água no mundo. Isso vai afetar pelo menos um bilhão de pessoas e, indiretamente, muitos bilhões de pessoas. Nós precisamos... A gente tem essa instabilidade, a falta de alimentos. A gente tem essa deficiência de água. O nosso centro de inteligência, falaram para a gente que a gente teve esse orçamento também como sendo responsável pelo momento em que passamos. Eu estava curioso para saber, entender melhor as causas e efeitos disso tudo. Aqui nós temos uma plateia séria, vocês não têm a esperança de estar em um comedy club, mas, enfim, se a gente soltar alguma piadinha, tudo bem. Mas o que a gente quer esperar é que vocês são pessoas sérias e, provavelmente, como eu, vocês querem ouvir coisas com as quais se engajem e possam ler ou tenham lido a respeito e que isso depois passe. Mas, nesse caso, eu não consegui entender muito bem o porquê, só veio para... Me chamou a atenção e eu não consegui parar de focar nesse problema. O tempo passou e, por algum motivo... Eu também quero colocar para vocês que havia causas específicas para essa falta de água. Muitas pessoas podem admitir que a mudança no clima teve muito a ver com isso. É, mas não só a única causa. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, mas... Pelo menos 10 bilhões de pessoas nós estaremos nos próximos anos. E nós já temos problema com relação à água, alimentos. O Brasil também está incluído nisso. plantar e colher alimentos para todas essas pessoas. Se já é difícil para 7 bilhões, imagina para 10 bilhões nos próximos anos. Não só esse crescimento numérico, nós estamos nos tornando mais afluentes. Então, de novo, números em 2028, 1,3 bilhões de pessoas que vivem na pobreza, mudarão para classe média. Não como muito ricos, mas, enfim, se vocês estão falando... Se vocês conhecem alguém vegano, vegetariano, essas pessoas não são porque alguma questão econômica as fez se tornar vegetarianas. Você faz isso por uma questão ética, por uma questão de saúde, ou outra razão do gênero. Mas não porque você não consegue, ou porque você pode comprar um pedaço de queijo, mas não pode comprar frango, por exemplo. Essa dieta de hoje, nós precisamos de muito mais água. As pessoas pobres não vivem desse jeito. Nós precisamos de 17 vezes mais água para a produção de um quilo de carne, por exemplo, do que um quilo de milho. Então, começamos a entender o cuidado enorme que deveria acontecer em relação a isso. Muitas dessas questões são muito relevantes para o Brasil. Ele comentou sobre tudo isso, que eu li no começo, mas como eu comecei a procurar soluções para isso, eu não queria soluções loucas para isso. Era uma pessoa de negócios, muito ocupada na época, um ativista, e eu queria pensar o que a gente conseguiria sair dessa cenuca de bico, esse abismo que a gente estava chegando na beirada, praticamente. Então, eu procurava por soluções e eu ficava surpreso em descobrir que em Israel, essas soluções para acabar com a falta de água tinham sido inventadas. Isso, para mim, foi um choque, porque eu tinha visitado Israel algumas vezes, e o país que eu conhecia era o que vocês imaginam. Uma das regiões mais secas do mundo, só chove alguns meses por ano, mesmo assim, nem tanto assim. Dois terços do país é seco. Então, mesmo assim, como isso teria acontecido? Não só isso. Israel é um país onde todo mundo tem a demanda contra a oferta. Quando não acontece, eles passam um ou dois dias, por exemplo, de rodízio. Se você ficar sem água, você tem que comprar, por exemplo, uma vez. Mas, enfim, você tem abastecimento 24 horas por dia. Nós temos um pouquinho mais do que 70% das pessoas contando com abastecimento de água no Brasil, mas nós temos uma indústria multibilionária na questão de alimentos em Israel. E eu pensava, como é que isso era possível em um país com tanto deserto, tão seco desse jeito? Além disso, também, para minha surpresa, Israel fornece para a Palestina mais de 59% da água que eles usam, em Gaza também, mesmo durante períodos de conflito. Mesmo quando a gente tem foguetes passando de um lado para o outro, há esse abastecimento. E já por 20 anos, na Jordânia também, no Jordão, isso tem esse abastecimento também de água, principalmente por causa da questão dos refugiados. E aí eu fiquei pensando, como é que isso pode acontecer? Eu fui para Israel, como eu falei para o Sérgio, eu passei muitas semanas, eu fui e voltei, fui e voltei. Eu entrevistei 220 pessoas, são muitas entrevistas, 580 entrevistas, 200, mais de 200 palestinos, mais de oficiais do governo americano e de ONGs, para conseguir essa visão de 360 graus do que Israel realmente tinha feito. Eu posso relacionar isso, talvez, com a história do Brasil e a gente pode conversar. Mas o que foi que Israel fez? Primeiro, cultura é muito importante. Cultura e educação são muito importantes. E a cultura é duradoura, a educação que você recebe quando você tem 3, 4, 5 anos, 10 anos, isso fica com você o resto da sua vida. Em Israel, parte do sistema educacional ensina conservação. Eu não estou falando no sentido religioso agora, mas eles ensinam uma reverência pela água. Por causa disso, as pessoas usam a água de maneira bem livre. Eu não estou querendo dizer que eles não usam. Mas antes de eles abrirem a torneira, eles pensam duas vezes. A hora que eles vão escovar os dentes, por exemplo, ou alguma coisa assim, eles fecham a torneira. Essa mentalidade não é só para o uso doméstico, mas é como eles pensam na indústria, na agricultura e assim por diante. Segundo, na maior parte do mundo, isso é, fica sob a responsabilidade dos políticos. Eles fazem também e tomam isso como sendo parte de boa governança. Eu não estou questionando os motivos deles, mas a razão de ter políticos envolvidos na questão da água é uma coisa perigosa. Essa questão de ter tecnocratas ou esse corpo político envolvidos na questão da água é uma coisa perigosa. É uma organização, como eu disse, em que as pessoas eram profissionais. Para que eles conseguissem fornecer a maior quantidade de água para o maior número de pessoas e para planejar isso para um futuro bem longo. Então, eles têm que pensar em tecnologias que, em muitos casos, ainda nem existem. Eles fazem um plano para falar, olha, a gente consegue isso, chegar isso, incentivar os inventores para que eles pensem em tecnologias que ainda não foram inventadas, porque senão a gente não vai conseguir cruzar a linha de chegada. E eles fazem isso de uma maneira muito importante. Eu acho muito surpreendente também, porque no mundo inteiro, a água é um subsídio do governo. Em Israel, não há subsídio. Nenhum. Nenhum. Na verdade, o governo paga nada para a administração, para o abastecimento. Na verdade, eles conseguem dinheiro. Eles ganham dinheiro com isso por causa das contas de água que todo mundo recebe. 100% do financiamento para a água é público. Eu vou falar sobre a respeito, mas 100% desse financiamento, vamos dizer, desse dinheiro é público. E aí tem fantásticos resultados, múltiplos. Primeiro, os órgãos de abastecimento têm todo o dinheiro que eles têm. que eles precisam. Segundo, há uma decisão feita. Nós temos decisões sobre a educação, roupas, viagens, comidas que a gente compra. A força do mercado é relevante, mas não com relação à água. Em Israel, é importante. Então, as pessoas respondem de maneira racional. Da mesma forma que você responde, na verdade, de maneira racional, quando você está pagando sobre um subsídio. Mas quando você tem um tio muito rico que está pagando pelas suas férias, você talvez... Quer dizer, eu não posso pensar em nada pior do que pegar a comida do minibar. Mas, enfim, você pode, por exemplo, ficar hospedado em um hotel que é muito mais chique do que você precisa. Então, isso é o que acontece às vezes. Finalmente, eu gostaria de falar sobre o fato de que Israel é conhecido no mundo inteiro, que usa muita tecnologia e é o centro de tecnologia e da solução de problemas. Também, para a segurança, para telefones, tecnologia, veículos autônomos, para tudo isso que envolve a tecnologia. Então, também, para a tecnologia com relação à água, hídrica. Três exemplos, bem rapidamente. Mas a gente tem, sei lá, duas vezes, principalmente no meu livro. Primeiro, como a gente estava falando que a agricultura consome a maior quantidade de água, a Israel, mesmo antes de ser um Estado, focaram em como eles conseguiriam economizar água na agricultura. Não surpreendentemente, Israel é o local onde a irrigação por cotejamento foi inventada. No mundo inteiro, e a maioria aqui no Brasil, a gente tem esse cano, ou esses sprinklers que fazem a irrigação, provavelmente aqui no Brasil. A maioria, em Israel, entre 45% e 80% da água é feita dessa forma. Então, eles falam em spray and pray. Eles fazem spray, rezam e boa sorte. Então, isso é um pouco... Eu não quero lembrar de um período difícil, mas é como waterboarding. Essa água entra demais, em excesso na terra. Então, a gente passa de períodos em que a planta fica estressada, ou muita água, ou pouca água. Quando a gente tem essa irrigação profunda, ela vai para as raízes, e isso precisa de uma engenharia muito, muito notável. Então, entram essas gotas, esse gotejamento nas raízes, e elas pegam essas gotas com a quantidade exata que elas precisam. Então, não há custo, não tem água sendo evaporada, porque ela não tem contato com o ar. Então, esse é um exemplo bem significante. A gente não tem irrigação como aqui no Brasil, e 75% dos campos é através desse tipo de irrigação. No Brasil, como cresce, a maioria da agricultura que a gente tem aqui é uma agricultura muito vasta. 5 milhões de hectares aqui no Brasil é um terço, na verdade, do potencial. A gente tem que entender como verificar isso. Na verdade, esse tipo de irrigação geral de abastecer, eu acho que é um dos tipos piores. Alguém aqui é fazendeiro? Não, todo mundo aqui é da cidade? Bom, tudo bem, então. Quando você é um fazendeiro, você precisa de luz do sol, água, a semente, outro ingrediente é essencial, um fertilizante. E já que eles botam muito pouco para que não usem isso em demasia, o que acontece? Todo o excesso de fertilizante aplicado é nitrogênio. Ou fica no solo, entra no lençol freático e é levado pela chuva, vira fósforo, e isso é levado para rios e lagos. E cada vez que você tem todos esses algae blooms, o que isso significa? Alguém usou fertilizante demais. É por isso que eles acontecem. Então, se a gente quer manter o meio ambiente limpo, eu vou falar para vocês usarem o que eu chamei de irrigação profunda, porque você coloca os nutrientes nesse gotejamento, dando a quantidade exata que eles precisam, sem esse tipo de transferência para a água e para os rios. Enfim, duas outras tecnologias que eu quero dar o exemplo. Primeiro, nós sabemos que há um problema de meio ambiente aqui no Brasil, e infraestrutura. O país não trata todo o esgoto, seja da máquina de lavar louça, de lavar roupa, das pias, do banheiro, enfim. Esse material é tratado, pode ser tratado com alguma segurança, mas antes de ser despejado em rios, etc., ele tem que ser tratado. 40% do esgoto em São Paulo não é tratado. 10% do esgoto de São Paulo não é tratado de maneira alguma. não passa nem por nenhum, não é nem coletado. Então, isso é algo muito importante para o Brasil, principalmente para São Paulo começar a pensar em resolver. Mas Israel decidiu em 1992 que eles precisavam de uma fonte alternativa de água, e começaram a pensar na construção de um sistema de infraestrutura hídrica, onde eles capturavam cerca de 100% de todo o esgoto, e 85% daquela água era tão limpa, poderia ser bebida, mas ninguém queria beber aquilo. Então, eles construíram aquele sistema para transformar aquela água no país inteiro, e é usado nas plantações. Então, essas águas que precisavam ser usadas na agricultura podem ser usadas para outras coisas. Podem ser economizadas para, não sei, São Paulo poderia usar aqui, ou para propósitos outros urbanos. O último exemplo, desalinização. Isso não foi exclusivamente inventado em Israel, mas em grande parte lá. Uma das maiores alegrias nessa pesquisa do livro, eu passei pelo David Van Gogh, os diários dele, falando sobre o sonho que ele tinha em desalinizar o mar. Se o país conseguisse fazer isso, eles conseguiriam ter uma agricultura muito robusta no futuro. Isso não era 100% verdade, mas começaram a usar para razões domésticas, mas 80% disso hoje é verdade. Se você pensar que aquela água desalinizada é a água mais limpa, mais pura, é mais pura que a água da chuva. É incrivelmente limpa. Então, eu gostaria de fechar falando uma outra coisa. Muitas pessoas, quando pensam em Israel, pensam do conflito e da região. E eu quero falar que uma das alegrias foi entender como a água serve como uma forma de cooperação, de coexistência e, até, ocasionalmente, no futuro, de paz. Por causa da fascinação da China com isso, eles decidiram acabar com o boicote e ter duas equipes de engenheiros israelenses e os israelenses foram para a China, olharam todas as ideias de Israel nessa área e eles gostariam que Israel mandasse o cientista, o melhor cientista de Israel para a China para ensiná-los. e eles fizeram isso e estabeleceram relações mais uma vez. A Afeganistão, eles tiveram, houve um problema, acabou com a irrigação e as estruturas hidráulicas em 1962. Enfim, eles mandaram hidrologistas e cientistas para lá também para pensar a respeito. em dois ou três anos, havia centenas deles no Irã. Havia tantos israelenses no Irã com as escolas de Hebreu para que eles ensinassem as pessoas para conseguirem aprender a respeito disso. No começo, eu falei que a Palestina recebe mais da metade da água de Israel. Eu não quero fingir que os palestinos, na verdade, ficam felizes com isso, nesse tipo de relação, mas, enfim, essa água, na verdade, serve como elemento de conversação. E há muitas maneiras que a gente pode enxergar um futuro de maneira diferente. Eu não falo português, mas eu tenho a ideia de que crise da água significa uma crise de água. Então, a verdade é, a gente pode ter um futuro muito difícil e a gente pode ser otimista. A gente pode pensar na água como uma razão, uma fonte de problemas ou de coisas boas no futuro. Nesse ponto, eu gostaria, eu não sei se isso é o seguinte, eu gostaria de responder as perguntas e se isso for o suficiente. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.